Hoje a gente vai perguntar uma coisa a vocês. Vocês acham que nesses últimos tempos a gente não tá uma armazela não, uma vontade de fazer nada? É, dá aquela desfalência no corpo, né? Não dá. Dá. Eu pensei que era só eu, vocês tão assim também? Eu tô. Vocês tão assim? Eu mesmo tô. Depois dos 30 foi só a ladeira baixa. Então será que é isso? Eu acho que é isso. A gente tá ficando cansado. Eu mesma desfalida, minha irmã. Dá pra fazer aquela mureza. A fadigada da cabeça. A semana inteira bebendo cachaça. A gente bateu agora, desfalou. Ih, olha lá. Vocês foi assim, veja que eu tomei banho demais, viu? Você tomou? Tomei banho demais. Não, mas você sentiu mesmo esses últimos tempos? Você tava abrindo muita boca, foi o quê? Você tava... Foi lá pra lá. Olhado. Você acha que botava olhado em você? Eu quero que foi olhado em mim. Foi mesmo. Foi, né? Mas quando eu disse que ia viajar, pronto. Foi mesmo, sim. Foi olhado, feita pega, botaram em mim. E aí? Andei com uma filha. Mas sabe o que é? Você tem que mandar alguém rezar em você. Andei com folha de pinhão. Ah, eu tomo um banho de água benta. Você toma? Eu tomo um banho de água benta. Água benta, passa assim um alinho na festa, olha. Você passa? Aqui nos pôs, porque é a fraqueza, olha. Essa sua fraqueza não é preguiça, não? É de nada, não é olhado. Você já botou olhado em alguém? Eu? Não, não. Você morre. Olha. Uma coisa triste pra mim é que quando eu ia almoçar, que a Simone chegava, que ela ficava olhando pra prato da comida da pessoa. Ela tem essa mania de ficar olhando pro prato da comida da pessoa. Também você também já fazia por pirraça, não é? Porque elas não tinham muita condição de comer salsicha, e só calabresa, né? E aí minha mãe comprava calabresa, aí eu vinha comer na porta da rua, na frente delas. Ali tem o pé da mangueira, né? Tem o pé da mangueira, eu vinha comer. Diga, vim jantar, vim almoçar fora. E ficava comendo mesmo. Aí quando viaja, a gente dizia, vim pra cá. Vim pra cá, e ela ficava olhando minha calabresa. O bichão ficava ali se matando, não. Eu ficava bem assim, olhando mesmo. É. Doida pela calabresa. É, macarrãozinho de alho. Macarrãozinho de alho, né? Feijãozinho com calabresa, né? Aquelas calabresas fritas. É, porque ela comia muito fato, a Simona. A Simona comia muito fato. Copão de suco. Coisa que a gente também não tinha, né? Não. Ah, é, né? Copão de suco. Vocês não tinham não mesmo. Não.